Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Reciclar é Vida, a Dijanilda Ferreira, que é uma artesã, vai nos ensinar como fazer um peso de porta reaproveitando uma calça jeans velha. Meninas e meninos, a gente vai usar uma calça velha para fazer esse peso de porta. Eu marquei aqui, 26 centímetros e vamos cortar aqui. Corta aqui bem retinho. A gente vai fazer essa bonequinha perda de porta toda com a perna da calça jeans, toda com a calça jeans velha. Virei para o avesso e marquei aqui uma bainha de 4 centímetros. Agora, eu vou alinhavar a volta aqui todinha. Vou fuxicar. Eu vou usar linha de pipa, tá? Que vai ficar mais seguro, né? Mas vocês podem usar qualquer outra linha aí que seja uma linha mais grossa. Agora, para cima e para baixo. Vamos fuxicar a volta aqui todinha. Alinhavei tudo, agora é só a gente puxar aqui, vai juntando. Tem que ser uma linha mais grossa, gente, porque o jeans é grosso. Aí, na hora que a gente vai juntar assim, tem que fazer força. Aí, vocês juntam aí, ó, o mais que puder, vai ficar o mais fechadinho possível e vão dar um pontinho aqui para arrematar. Vai ficar assim. Vão virar para o lado direito, que daqui a pouco essa perna de calça jeans vai virar. É uma bonequinha linda demais. Para essa bonequinha ficar com fundo assim mais certinho, gente, o que eu fiz? Olha, ajeitei aqui, medi, aí eu cortei um círculo de 9 centímetros para colocar aqui no fundo. Mas, como a cada calça jeans que vocês forem usar vai ser de um tamanho, não quer dizer que a de vocês vai ser 9 não, tá? Vocês fazem assim, ó, abre aí, ajeita aqui assim direitinho e mede quanto que está o fundo de vocês. Aí, eu cortei aqui, ó, 9 centímetros numa caixa de leite, porque isso aqui pode molhar e é durinho, né? Olha, aí a gente põe aqui no fundo, que aí o fundo vai ficar redondinho, bonitinho, olha. Tá vendo? Fica ajeitadinho. Vou colocar a sacolinha plástica aqui dentro e aí vocês podem encher aqui, ó, ou de areia ou de brita. Eu tenho brita, vou encher com brita. Pessoal, a gente tem que encher bastante para na hora que a gente dá os pontinhos aqui, ó, ficar certinho assim, ó. Ficar cheio até aqui. Aí que vocês fazem? Põe aí areia ou a brita, bate aqui assim na mesa, põe mais, soca aí bastante para ficar bem compacto e ficar assim, ó. Na hora que eu vou fechar aqui, vai ter areia ou brita até aqui. Vou amarrar isso aqui e a gente volta. Vou dar pontinhos aqui, ó, na beiradinha aqui, ó, dessa costura. Olha aqui. Vou dar pontinha aqui na volta toda. Vamos fusticar. A linha veio a volta todinha. Agora, fazer igual fez lá embaixo, ó. Pessoal, vai puxando aqui para juntar aqui, ó, o máximo que puder, ficar o mais fechadinho possível. Por isso que essa linha tem que ser grossa, porque se a gente colocar uma linha com a mão de costura, ela vai arrebentar. Não aguenta, porque o jeans é muito duro, né? Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, dos vídeos aqui do canal, né? Se está te ajudando, envia para outra pessoa aí, ó, que você sabe que também vai ser bom para essa pessoa, porque o artesanato ajuda a gente a ganhar dinheiro, a sair da depressão, né? São tantos depoimentos de meninas falando que a vida está sendo transformada por causa do artesanato. Então, faz isso, compartilha esse vídeo com alguém, nos seus grupos de WhatsApp, ó, vai ficar um buraquinho assim, mas não tem problema. Para fazer o rostinho da boneca, eu cortei um círculo de 19 centímetros. Eu estou usando americano cru, mas vocês podem usar qualquer tecido de algodão. Aí é só alinhavar a volta todinha e encher com a plumante. Vou deixar as costuras, assim, ó, para o lado e vou colar a cabeça aqui. Mas antes, vou colocar aqui um tiquinho de cola, que a gente vai colar essa parte da frente aqui, assim, ó, porque senão a cabeça vai ficar bamba. Aperta aí até ficar coladinho. A gente passa a cola aqui, assim, ó, na beiradinha. E vão colar a cabeça. Aperta a cabeça aqui e espera colar. Para fazer os braços, eu vou tirar essa parte aqui, ó, do cos. Vocês podem cortar com uma tesourinha, com estilete, se vocês quiserem, né? E vou cortar aqui, assim, ó, 40 centímetros. Gente, vocês podem fazer esse bracinho de outra maneira. Mas, como eu quero fazer essa bonequinha toda com pedaços aqui da calça jeans, né? Eu vou fazer o bracinho dela aqui desse jeito. Se vocês quiserem, vocês podem costurar um pedaço da calça aí, né? Fazer um canudinho aí com a calça, virar para o lado direito para fazer o braço. Pode fazer o braço com o cordão, mas já que a gente quer uma bonequinha toda resclada, até essa parte aqui que parece que não serve para nada, serve. Deu 40 centímetros. Agora, a gente dá aqui, ó, um nó aqui na ponta. E eu sei que vocês vão me ver fazendo aqui essa bonequinha e vai pensar assim, gente, dá para fazer assim, dá para fazer de outro jeito. Eu sei que vocês vão ter muita ideia. A gente começa a fazer e as ideias vão aparecendo. Deus vai iluminando e a gente vai imaginando coisas que dá para fazer com o material que a gente tem em casa. Aí, eu marco aqui o meio. Um tiquinho de cola quente aqui. E vou colar lá atrás, aqui no meio também. Vamos ver se vai dar certinho aqui, ó. Se der errado, é só a gente tirar a cola ali e fazer de novo, hein? Ó, direitinho. Colei. Mais um tiquinho de cola aqui. Tá pronto o bracinho. Rapidinho. Quem disse que vocês não têm material dentro de casa? Claro que tem, ó. Para fazer o cabelo. Eu cortei tirinhas assim, ó. De mais ou menos 8, 9 centímetros. Não tem que ser nada certo, gente. Aí, eu ponho um pinguinho de cola aqui no meio e dobro. Aí, ele fica assim, ó. Mas, vocês podem fazer cabelinho de lã. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, né? Pode fazer de retado, se não quiser fazer com jeans. Aí, agora, é ir colando aqui, ó. Pensa assim, ó. Como é que vai ficar. Agora, é só ir colando aqui na cabecinha todinha. Se vocês quiserem, pode fazer com lã. Mas, como é essa bonequinha aqui, né? Eu quero fazer ela toda resclada. Então, vai ser cabelinho jeans. Vou colando aqui. E aí, gente? Não tem nada certo, não. Olha. Vocês vão ter que ir imaginando aí mesmo assim, ó. Não tem um jeito certo de colar, não. Tá vendo? Ó. Pode fazer assim, ó. Cola de um lado e vem do outro. De um lado e do outro. Vai. Vai pensando aí e vai colando. 10 fingirãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Pessoal, colei os retalhinhos na cabeça todinha. O que acontece? Agora, para não ficar muito essa furequinha, a gente vem aqui e vai olhando aonde mais que a gente quer colar os cabelinhos, que assim ela fica mais cabeludinha. Agora, é o gosto de vocês. Onde vocês acharem que está faltando cabelo, vocês vão colocando mais, colando mais. Olha só que lindeza que ela está ficando e cada uma vai ficar diferente. Não tem jeito de uma ficar igual a outra. Eu vou pintar o rostinho agora com caneta fantasma, caneta Micron 005, que vocês acham aí para comprar na internet, Shopee, Mercado Libre, Amazon, L7 e caneta acriupem para tecido. E vou usar os gabaritos. Olha que linda! Vocês podem, gente, pintar, bordar, fazer o rostinho do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu cortei um tecido de de 15 cm por 6 cm. Isso aqui é cetim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é um laço facinho que eu vou fazer aqui agora, mas vocês podem enfeitar essa bonequinha do jeito que vocês acharem mais fácil. Pode fazer até um laço jeans para colocar aqui na cabeça dela. Dobra para o meio, dobra de novo. Eu vou fazer esse aqui porque esse aqui é o jeito mais fácil que tem. Juntou aqui no meio, pego uma linha de costura aqui. Não precisa nem de agulha. Só dá a volta aqui assim, dou a volta, aperto, aperto, puxo, virou um laço. Olha só, rapidinho vocês fazem. Esse é o jeito mais fácil que tem, mas vocês podem fazer mais bonito ainda. E aí 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 Depois que eu colei o lacinho, ó Eu achei que aqui ficou mais pelado do que do lado de cá Então vou colocar mais cabelinho aqui A gente pode colocar qualquer boniteza aqui agora, ó Vamos colocar ela segurando um coraçãozinho de feltro Olha que lindo que fica E aí, vocês gostaram dessa boniteza? Vai fazer? Se você gostou, curte, compartilhe, deixe um comentário Até o próximo vídeo Saúde e paz Viram só como é possível reaproveitar materiais e fazer peças lindas? Espero que tenham gostado da videoaula de hoje Agradeço a Djanilda Ferreira por mais uma vez nos ensinar a fazer peças reaproveitando material e dando vida nova ao que é velho Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Até a próxima! Tchau! Tchau!